Meus amigos eu vou abrir uma Samsung aqui esses dias alguém perguntou como que eu abro o que eu utilizo duas faquinhas uma cortada ponta elas têm bem pouco fio com isso aqui que eu abro as tv Samsung então vou tentar mostrar para vocês como faço espero que a imagem ajude não sei da distância está filmando a primeira coisa a gente enfia aqui e força a tela abrir um espaço aqui dentro daí com essa faca a gente vai achar o arame o certo é dar uma olhadinha né mas eu tô tentando fazer só para mostrar que é tão simples a ponto que eu já acho e abro sem precisar olhar de tanta prática a gente já tem aí puxa o arame fora a parte de baixo a mesma coisa vai afastar até o ponto de se encontrar o arame o arame depois que entrou nele você tem que dar uma uma forçadinha no sentido para destravar porque ele tem uma travinha e ele destravou você já pode puxar ele fora de novo estou fazendo sem olhar né a gente fica mais difícil se você olhar na fresta aqui onde é que tá o arame certinho encontrei ele e esse aqui não quer sair só que eu tô gravando né até vou olhar o que tá acontecendo é só não tá com vontade de sair mesmo ó ó tá com vontade de gravar só que tava bem pesado ó o peso que vai serendo para sair ó mas já largou toda essa parte vamos lá vamos para outro outro lado uma coisa Afastou Encontrou Onde está o arame Estou fazendo aí só para O certo é olhar Olhando é É bem mais simples Encontrei, destravou Se dá uma giradinha Estava e puxa de fora Não sei se está no canto de visão Espero que esteja Debaixo a mesma coisa Forçou Não sei se não está tão imprensado como o outro Então está tirado Agora Não tendo os arames Vamos levantar A tampa Aqui nessa parte de baixo Onde tem um furo bem na ponta Pode ser posta uma ferramenta Ou vai pegar numa parte metálica Dentro não tem problema Mas não é necessário Simples assim Você tira a tampa Beleza meus amigos Então é assim O método de abrir A ponta do arame aqui Vou tentar mostrar para vocês Claro que muitos já viram Ela tem uma dobrinha aqui Então é aqui que tem que ser posta a faca E forçado nesse sentido Porque essa travinha aqui da ponta Não sei se dá de ver bem Teria que você encontrar alguma coisa Tem na ponta aqui Essa travinha Essa ali que trava Se não destravar Ela não sobe esse arame Não vai subir de forma alguma Então Tem que meter aqui no meio E forçar para o lado Essa travinha destravou Só puxar fora Simples assim É questão de De minutos Isso que eu estou fazendo gravando Se eu não estivesse gravando E olhando Isso aqui Na metade desse tempo Eu já estaria aberto Valeu meus amigos Dá aquele joinha Inscreva-se no canal E ative as notificações E ative as notificações